Não sabemos como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês um joguinho aqui diferente Eu nunca trouxe pra vocês É um FPS, o Valorante, provavelmente muitos de vocês conhecem E a partir de hoje tá muito irado, a gente jogou com um cara que é tipo Muito engraçado, o cara tava bêbado, literalmente Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E se vocês gostam, gente, por favor, já chega deixando o seu like Que vai ajudar demais E também se inscreve no canal pra dar aquela força Pra gente ganhar uns 500 inscritos logo Com isso, valeu, fiquem com o vídeo Aí é uma boa posição pra quando, tipo, tiver só você contra os caras Como assim? Onde eu tô? E o primeiro qual é a calma? Ah, a gente é a defesa Acho que vou lá Cara, o nick desse cara é bom Chegou de amor Homem, homem, homem Homem, ele Smocou aqui Será que ele é um homem de verdade? Pensado Nossa, tá todo mundo aqui Rapaziada, eu fui comido de uma maneira Tá todo mundo lá Nossa, os dois foram comidos um atrás do outro Só de gosto Porque é gosto que ele é matar daquele sova Será que é a mesma sova, velho? Não, nem ferrami Ah, não tem nem sova Tem até algo no ar Estou sem cargas Passou e eu sofri calado Não deu pra tirar Ahn, foi aquele 46 no Cypher, 46 no homem Fiquei sua milha, vamos consciente 136 Meu irmão, esse cara aí, ele fumou tanta droga, velho Tá maconhadão Não, 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 cara 666888 Esse é o CPF CPF cancelado CPF cancelado Vou matar todo mundo Vou, pode que ela cair E se eles entraram que eu vou comer todo mundo na bala E se eles entraram que eu vou comer todo mundo na bala Comigo uma bala 59 no sova No sova não, não sai Preciso de casalhinho Bora, meu, 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 meu Deus Meu Deus Confio, boa Eu sou muito bom Eu sou livre, rapaz Tira Você quer o carro O livro tá posto Eu sou livre, eu sou livre, eu sou sozinha Segura o lugar Sua patatinha toda minha O quê? Spike plantada A data A data A data Segura aí, Ceph, que eu domino as costas Vamos, Ceph, então Deixa eu pegar Pô, tinha uma 6 dentro do Smoke, velho Que porra é essa? Kinder Ovo? Caralho Que joi Ah, GG, 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 vaza, que joi Alá, tá com o burguês, além de chapada, é burguês Se eu falar que eu entendi, é uma... Tá uma festa da hora aí na tua casa, né? Que? Tá uma festa da hora aí na tua casa, né? E o quê? Eu desci tudo só pra lembrar que eu não... Cara, tá muito noco Localizando Todo mundo C, todo mundo C, todo mundo C Nossa, eu miei muita gente ali Matei dois, hein, família Ventil, ventil, ventil Eu escutei um cara pulando por aqui Confio, hein Porra, atrás, velho Morreu Não morreu Muito bom Mas você não fica invisível Você só fica opaco É o quê? Se eu tiver... Se eu tiver... Meu lençol dobrando Você já tá todo bagunçando Vai ficar bom Não dá pra esquecer o cheiro Nossa, todo mundo ali Vem aqui Tirar pá Menos 108 Vai ser esse perder E daí, vai ser Tão me devendo perder Jancinho Ah, relax Nossa, que faz Olha a bola Aqui tem dragão Mano Então vai ter que ser um planejamento Bem... Bem comprido Se você falar como é sangue inglês Você ganha Como é que é o quê? Sangue inglês Sangue? É É... É... É muito difícil esse nome Ah, mano Era muito fácil Era só você falar Benimbau, mano Não dá nada Não, vou esperar você morrer Vou pegar o sangue Ih, olha lá Ladrão de cadáver Caralho Não morri, hein Sete de vida, hein Killjoy Ah, você morreu? Não Entendi Aonde eles vão dessa vez? Ela é Duda, Duda, Duda É da equilha Comprar isso Comprar isso Não tenha Nenhuma Não, Deone Era pro cara comprar Que cara? Ele tá cheio de dinheiro Ah, não Você tinha dinheiro também Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Bem natural Você canta muito, mano De voz, de voz Pela puta Esse cara tá muito bêbado Cê já ouviram a música Coração naquele? Ih, Killjoy morri Mas você não vai poder pegar minha arma, não Ah, eu morri primeiro Que eu sou um idiota Esse cara tá muito bêbado Oh, na porta de uma bodega lagarta Que eu injetamos Cadeira amarela Camisa no homem Cigarro na orelha Um copo na mão Killjoy Quanto cê quer Quem é que tem skin Quem é que tem skin Dragão Quem é que tem Quem é que tem A dragão deve ser do time inimigo Qual é que tu tem Vai, os inimigos Vem, eles estão encurralados E sai, fez desgraçadinho Esse viado tava lá no meio Vem, camperando de Ares, mano Já tá comigo, meu brother Caraca, mano Eu achava que ela roubava o coração do cadeirante, mano É, tá bom Matei esse Ai Silas Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara Ó, a play Tem um cara que é atrás Aí no meio, aí no meio Que joio, que joio Onde é que é a bola dessa porra? Mano, o que foi isso, velho? Ai, velho, que bala, mano Aí, caralho Matou, boa Tem que explotar, que eu não sei Cara, com o tamanho da faca, não Pega essa faca aí na mão, velho Meu Deus, que faca pequena Bate no jogo Uh, você viu? Matei dois Morreu que nem o Papa Legos, mano Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como você percebeu Não foi a partida inteira Por quê? Porque a partida Uma partida inteira de Valorante É muito grande É em torno de 40 a 30 minutos Esse vídeo ficou com uns 35 minutos de bruto Então não daria pra colocar tudo Num vídeo só De uma maneira que eu gostaria Porque tem muitas partes engraçadas Eu não vou querer deletar quase nada Porque a partida inteira tá engraçada Então, se você gostou dessa primeira parte Por favor, gente Vamos bater uma meta aqui de 10 likes Que eu já solto a segunda parte Imediatamente quando soltar Obviamente nos dias planejados, né? Que pode ser terça, quarta ou sexta, ok? Mas, então é isso Muito obrigado pelo seu acesso Ah, não se esqueça de se inscrever em Eu tô de olho Eu tô... Eu tô de olho Valeu, falou Eu fui E aí Eu tô de olho E aí Eu tô de olho